Estranhamento, desconforto ou tranquilidade? Qual sensação você teria ao entrar neste espaço? Ao retratar esta grande escultura luminosa, o designer Albert Murta quis trazer diferentes possibilidades aos espectadores. Esse elemento nasceu após a primeira visita técnica na sala. Como a gente teve uma sensação desse frio, desse vento, do ruído do ar-condicionado, a gente percebeu que poderia utilizar uma escultura que pudesse trazer ao mesmo tempo esse estranhamento, talvez esse desconforto de vir para uma sala expositiva que é escura, que é gelada e que tem barulho. E nós trouxemos a aracnida como um elemento que pudesse ser replicado e ao mesmo tempo parecesse que fosse uma invasão de aracnidas, de aranhas, estruturas que se chamam aracnidas, mas ao mesmo tempo um espaço de tranquilidade, um espaço de calma, de reflexão. A instalação inaugura um novo espaço expositivo no Museu Oscar Niemeyer. A obra, composta por estruturas metálicas que se assemelham a aranhas e iluminação através de fibra ótica, foi pensada para conversar com a arquitetura da sala e traz inteligência artificial para dentro do museu. A instalação é composta por 54 aracnidas e nós trouxemos uma proposta de utilização do espaço, mantendo a característica da sala. Então, é uma sala que tem uma ventilação cruzada, é uma sala que tem um retorno de ar-condicionado da sala principal, expositiva aqui no museu, do olho. Então, a gente entendeu que seria muito interessante trazer uma instalação luminosa utilizando a característica da sala, sem necessariamente a gente precisar alterar ela, formar uma sala branca, tradicional, como a gente tem, é o costume de ver, né? A gente está trabalhando com um alumínio, uma estrutura metálica de alumínio e a iluminação é feita com fibra ótica e a gente tem um aspecto tecnológico muito interessante para essa exposição, que é a utilização da inteligência artificial e comando de voz. Então, a gente consegue dizer para ela quando a gente vai acender, quando a gente vai apagar e ter um controle de luz a partir dessa interação com a inteligência artificial. Essa é uma das oito obras que compõe a exposição Luz e Espaço, que ocupa duas salas do terceiro andar da Torre do Olho. Segundo o curador, a exposição quer valorizar as produções locais e extrapolar os limites entre arte e design, colocando os dois no mesmo patamar. Hoje, você está saindo do classicismo, das esculturas, dos desenhos, das telas habituais dos museus, para encontrar as novas tecnologias. E a luz faz parte disso. O fio condutor da exposição é a luz e a sombra, no sentido literal e metafórico. Para trabalhar este tema, os designers desenvolveram objetos iluminantes e instalações luminosas, com uma rica diversidade de materiais. Estamos utilizando palhas, cordas, cerâmicas, papel de banana. Então, mostrar que estamos utilizando material bem diferente, que são habitualmente fora desse universo da luz, onde tem mais vidros, metais, marvores, para mostrar como os artistas participando nessa exposição são imaginando esculturas de luz, instalações de luz. Legenda Adriana Zanotto